Fala galerinha do bem, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a transferir o jogador. Eu vou ensinar aqui pra você como transferir o jogador. Lógico que eu vou dar o exemplo com o Messi, porque muita gente tá pedindo Messi no país trans-germã. Então vamos lá pessoal, é muito fácil editar qualquer jogador. Você vem aqui em editar, você deixa carregar os dados. O que você vai fazer aqui ó, transferência, você vai clicar transferência. Você vai escolher qual time você quer. Eu vou escolher aqui o Paris Saint-Germain, fica ao seu critério. Paris Saint-Germain. A escalação oficial o Messi não tá aqui ó, na escalação oficial o Messi não tá aqui. Então o que você vai fazer? Você vai em adicionar jogadores, você vai escolher ao time qual jogador você quer transferir para o Paris Saint-Germain. Então eu vou escolher o Léo Messi e venho aqui Barcelona. Chegando em Barcelona, vamos procurar o nome Messi. Tá o nome aqui ó, Léo Messi. É esse daqui que eu quero. Então eu vou transferir para o Paris Saint-Germain. Bom pessoal, o Messi já foi convocado. Tá aqui no Paris Saint-Germain. Precisamos colocar ele na escalação certinha. E o número da camisa, lógico. Eu vou voltar, eu vou voltar novamente, vou sair. E você vai vir aqui em times. Chegando em times, você clica em times. E eu vou escolher aqui o Paris Saint-Germain. Vamos dar um número ao Messi. Vou clicar aqui no Messi. E vou descer. E vou descer até o 30. Aqui no 30 tem um goleiro. O Messi é melhor. Então eu vou clicar aqui e vou voltar. Então a minha camisa agora do Messi é a camisa 30. Plano de jogo pessoal. Plano de jogo, como se fosse o plano de jogo do Barcelona. Eu não sei aí em qual posição o Messi vai jogar. Mas eu vou lembrar do Barcelona. Vou fazer naquela do Barcelona. Aquela posição do Barcelona. Que era o Neymar aqui na ponta esquerda. Vou trocar aqui. E vou colocar aqui o ponta direita Messi. Tá aí a minha escalação. Vou sair. Vem aqui em gestão de dados. E salvo galera. Sim, salvar. Pode substituir. A escalação galera. Ficou mais ou menos como ele jogava no Barcelona. Eu deixei mais ou menos. Olha que boa jogada. Aí o Messi. Jogou pra frente. A abertura é boa. Neymar. Boa bola. Pode ir pra dentro e concluir pro gol. Levou por dentro. Bateu no gol. Faz a abertura. O torcida gostou da trama. Pode concluir pro gol. A posição é normal. Ele bateu pro gol. Ele ganhou da defesa. Se movimentou e mandou pra rede. E aí... Toda vez que você toma um gol, tem um abalo emocional. Tem aquele time que mantém a organização e tenta correr atrás do placar de uma maneira natural. E tem aquele que parte pro desespero. Que tenta a todo custo chegar ao gol de empate logo nos primeiros minutos. Se cometer esse erro, o jogo vai embora. Vai levando o time pro cabo de ataque. Tenta mais uma vez. Uma bola esticada. Sensacional o goleiro! Que defesa! O Rinaldo. Bela bola! Afasta, joga pra longe. Fez bem a jogada. Fala! Fez o passe e acabou dando de presente. Pro gol! Empata o jogo num belíssimo gol. Faz a abertura. Bola foi boa. Dá até pra bater pro gol. Jogou pelo chão. Gol! Roberto Firmino. Gol brasileiro. Gol! 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 A CIDADE NO BRASIL